Meus amores, quem não tem interesse em aprender a economizar no supermercado? Todo mundo, né? Claro que todo mundo. Afinal, economizar é sempre bom. Dinheiro é energia e, como tal, deve ser usado com respeito e responsabilidade, não é mesmo? Mas é possível economizar no supermercado? Sério isso? Como seria essa mágica, Neila? Na verdade, meu amor, não tem mágica nenhuma, mas eu vou te contar como que eu consigo hoje em dia, além de ter melhorado a minha alimentação e muito ter uma economia de mais ou menos 30% menos com o supermercado. Mas antes de eu te contar essa história, chega aí, vai apoiando o like, compartilha esse vídeo, não economiza em mandar esse vídeo para as pessoas e se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrita. Certo? Tá bom? Combinado? Estamos combinadas? Muito bom! Mas, gente, assim como a maioria de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, nem sempre eu soube como me alimentar saudável. Sério, na vida moderna, né, meu amor, a correria da rotina sempre me atropelou, como faço com a grande maioria das mulheres. Mas eis que aos 48 anos, entro na menopausa. Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal! E como vocês já sabem, eu tive todos os sintomas da menopausa. Não foi um, não foi dois, tá, meu amor? Foram muitos e os mais cabeludos, os que mais me incomodavam, sempre foram calorões ou inchaço, a falta de energia. Não tinha jeito de ter mais energia dormindo mal também, né, amores? Mas, afinal, os calorões não me deixavam dormir uma noite inteira. Acabava acordando inúmeras vezes de madrugada por conta dos tal, dos calorões, dos fogachos. Então, o dia seguinte era sem energia até para levantar um gato pelo rabo. Caralho! Será que alguém já fez isso? Espero que vocês conheçam esse dito aí popular, né? Bom, nessa época eu comecei a trabalhar em uma clínica de nutrição como chefe de cozinha. E lá eu comecei a aprender sobre culinária funcional. E a nutricionista, dona dessa clínica, foi um divisor de águas para que eu finalmente entendesse a usar os alimentos a meu favor. A favor da minha saúde por aqui, né? Acontece que eu precisava fazer as compras do mês, como todo mês fazia para minha casa. Para alimentar a minha, a minha família, meus filhinhos. E eu me encaminho para o supermercado, bela e contente. Ao entrar lá, eu me deparei com a triste realidade de não ter o que comprar naquele lugar. Vocês acreditam? Tudo que eu olhava me dizia que não era saudável, que não era apropriado para uma dieta saudável. E acabou que eu dei voltas e voltas e voltas no supermercado e não comprei quase nada. Fui para casa quase chorando porque não sabia o que dizer para minha família. E foi mesmo muito difícil dizer a eles que eu não compraria mais enlatados, macarrão, leite, derivados, manteiga, pães, biscoitos, bolachas refinadas, açúcares. Enfim, que eu não compraria mais tudo que antes eu comprava porque eu havia entendido que tudo aquilo estava nos matando. E a pergunta que eu ouvi deles foi, e agora? E agora, mãe? O que é que a gente vai comer? Como é que a gente vai se alimentar? Eis que o maridão perguntou, né? E agora, dona Neila? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Claro, né? Que a minha cabeça de mãe já estava dando voltas atrás de uma saída. E naquela mesma semana, no sábado seguinte daquela semana, eu a fui para a feira. Para a feira de produtores. Que, na verdade, eu já ia, tá, gente? Mas não com o mesmo olhar de agora, porque chegando na feira, nesse dia, eu comecei a analisar e o meu cérebro foi montando cardápios. Fazendo combinações que fez com que eu visse o verdadeiro valor de uma feira de produtores rurais. É lá, na feira, que está o grande segredo para a gente se alimentar bem, ter uma alimentação saudável, digna da nossa vida. Então, seguindo por aqui, eu quero criar junto com você um roteiro a ser seguido, para ter mais saúde, se alimentando corretamente e para ter economia, economia sabe onde? No bolso! Muito bem! Glória a Deus! A primeira coisa aqui, meus amores, é, entenda o que é comida de verdade. É impossível haver saúde sem entender isso. Assim como é impossível economizar comprando um pacote de uma bolacha qualquer no supermercado, que você come tudo numa vez só que eu sei e que não te dará nenhuma energia duradoura. Então, logo em seguida, você vai querer outra coisa e vai gastar mais uma vez. Comida de verdade é aquilo que você descasca e não aquilo que você desembala de um pacotinho, de uma caixinha, de uma latinha ou de qualquer outra embalagem aí. Qualquer uma que tenha um rótulo gigante e uma data de validade acima aí de seis meses. Presta atenção nesses prazos de validade, nesses rótulos gigantes aí, que você vai entender o que eu estou falando. Entendido isso, então é hora da ação. Colhe um dia e organize a sua semana inteira. Isso mesmo. E não comece pelo supermercado. Ai, ai, ai. Não comece. Comece pela feira. Lá na feira você vai escolher tudo o que você precisa pra uma semana. E que esteja na época da colheita de preferência. Porque só aí você já estará economizando. Porque as frutas, os legumes, a estação, costumam ser bem mais baratos. Por quê? Porque está tendo em abundância naquele alimento naquela época da colheita. Então, vamos lá. Aproveita essa chance e ele pode ter uma boa baixa aí no seu valor comercial. Escolha verduras, legumes, frutas, feijões, arroz, lentilhas, raízes. Tudo o que você precisa pra uma semana. Chegue da feira, armazene tudo adequadamente e então se dirija pra onde? Pra uma lojinha de produtos naturais. Onde mais uma vez você vai comprar comida de verdade. Sementes de abóbora, sementes de dia sol, chia, linhaça, castanhas, amêndoas, nozes, coco, temperos naturais. Mas, atenção, mesmo lá vão ter tentações porque você pode se deparar com castanhas salgadas ou doces que além de serem mais caras vão oxidar seu corpo e causar inflamações. Uma dica aqui é, compre 100 gramas de cada uma dessas oleaginosas e vá testando aí pra ver por quanto tempo dura. Mas presta atenção numa coisa, consuma apenas 30 gramas por dia dessas oleaginosas, ok? E não mais do que isso. São saudáveis? São. São ricos em ácidos graxos? São. Mas são calóricas. E pro bem do seu próprio bolso, é bom que se consuma com pastimória. Faz assim ó, pega três castanhas do Pará, pesa ela, completa com as outras oleaginosas. Porque dessa forma você consumiu aí as três unidades de castanhas do Pará que o nosso corpinho precisa pra ter quantidade de selênio diária necessário pra poder manter aí a saúde da nossa tireoide, né? E não corre o risco de comer quantidades maiores só pelo fato de ser gostosa. Adoro! Certo? E use elas no seu lanche, tanto no lanche da manhã como no lanche da tarde. Ou um ou outro, né? Depois desses dois passeios deliciosos por dois lugares que te ofereceram comida de verdade, de qualidade, com nutrientes essenciais pro seu corpo, você finalmente se dirige pra onde? Pro supermercado. E lá, meu amor, você compra seus produtos de limpeza, seus produtos de higiene pessoal e alguma que outra coisa que você julga necessário pra compor, né? Fazer uma composição de alguma preparação. Mas te digo por experiência própria, vai por mim. Vai chegar a hora que você só irá no supermercado pra comprar produtos de limpeza e de higiene pessoal. Porque a sua vida será tão alinhada, mas tão alinhada com a sua alimentação que não fará mais sentido comprar outras coisas nesse lugar, no supermercado, né? E talvez aí você pense nesse momento, mas nele, as proteínas animais? E as carnes? Onde que elas ficam nessa história toda? Bom, se você confia no supermercado que você vai... Compre lá, então. Pode comprar seu frango, seu peixe, até mesmo a carne vermelha, tá? Deixa uma vez por semana forte. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Mas se você preferir comprar em um açougue que se importe com a boa procedência dos animais e tenha um preço justo, melhor ainda. Enfim, meu amor, eu espero ter te ajudado com essas dicas. Coloque em prática e faça as contas pra você perceber a economia que você estará fazendo. Invertendo aí essa ordem, essa jornada de organizar a sua rotina alimentar começando pela feira e não pelo supermercado. E isso, gente, isso não é nada perto da sua saúde que estará cada dia mais perto do ideal. Cada dia mais perto do seu peso ideal. Porque, gente, peso ideal se constrói assim, ó. Tijolinho por tijolinho. Peso ideal não brota da noite pro dia. E se brotar, não tem sustentação pra continuar por muito tempo. Então, para de ficar achando que comer bem é caro, que comer bem é o olho da cara. Comer bem é investir em bons nutrientes. É necessário pra qualquer corpo alcançar saúde, emagrecimento, bem-estar e alcançar a longevidade com qualidade de vida. Comer bem faz parte de um estilo de vida saudável que te livrará de doenças e sintomas. E isso, meu amor, não tem preço. Isso tem valor. Pense nisso. E se você quer um método, um passo a passo pra fazer o que precisa fazer pra emagrecer, secar a barriga, se livrar dos calores, da falta de energia, até da falta de libido. E se tornar aí uma mulher saudável, de verdade, unindo mente e corpo físico. Logo agora, ainda no comecinho desse ano, eu te convido pra clicar nesse link aqui embaixo. Clica aqui pra conhecer o meu programa online de emagrecimento, bem-estar e saúde pra mulher na menopausa. Um programa, meu amor, que já ajudou mais de 11 mil mulheres a descomplicar a sua menopausa. É só clicar aqui embaixo.